Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina estatística multivariada. Nas nossas últimas aulas nós falamos a respeito da análise de cluster e nessa aula nós vamos falar a respeito da análise de discriminante ou função discriminante. Muito bem, a função discriminante é uma técnica que pode ser utilizada para classificar elementos em uma população ou uma amostra ou grupos diferentes que vai diferir do método da análise de cluster. Na análise de cluster nós tínhamos uma amostra e nós não conhecíamos a priori quais eram os grupos, quem pertencia a cada grupo. Aqui na análise de classificação ou na análise discriminante é necessário que conheçamos a priori quais são os grupos ou quais são os elementos que pertencem a cada grupo para que seja pré-definido. Então eu tenho um grupo A, tenho um grupo B e eu quero criar um critério de classificação de que de tal forma, quando vier um novo elemento, aonde que eu classifico ele? No grupo A ou no grupo B? Então essa é a ideia da análise de discriminante ou da função de discriminantes. Bom, então é necessário nós conhecermos os grupos a priori. Então a ideia é construir essa regra de classificação, como que eu defino quem vai para um grupo e quem vai para o outro grupo. E a construção para essa regra de classificação dos elementos a cada grupo é feita através de uma regra matemática, de uma função matemática, que vai nos dizer aonde que eu devo alocar e essa função está baseada na teoria de probabilidades. Algumas situações que nós podemos alocar e utilizar, podemos usar na parte de ecologia, podemos usar na parte de medicina, na parte de finanças, de ensino e assim por diante, em qualquer situação que queiramos utilizar. É muito comum, por exemplo, na parte de medicina, observa-se algumas variáveis, e eu quero saber se essa pessoa é portadora de uma determinada doença ou se ela não é portadora de uma determinada doença. Ou graus, um grau grave, um grau moderado, um grau leve. Então eu tenho uma pessoa com determinados sintomas, determinadas características, determinadas variáveis, aonde que eu aloco essa pessoa? É a mesma coisa finanças, se você vai no banco e você quer pegar algum dinheiro emprestado, e aí o banco quer saber se você é um possível bom pagador ou um possível mal pagador, em qual grupo que você é alocado. Então, com base nas suas características, nas suas informações, você é alocado a um desses grupos. Então, é evidente que todo esse processo, toda essa informação, ela é baseada na ideia de tomada de erro, de alguma forma, de ter algum erro embutido aí dentro desses dados. Então, tomem bastante cuidado que há esse erro de possibilidade de ser tomado. Então, o objetivo é construir uma regra que conduza ao menor número de erros possíveis, tá bom? Que eu cometa o menor erro. Então, uma boa função para mim é que eu tenha menos erros possíveis. Então, depois, mais na frente, a gente vai falar um pouquinho desses erros de classificação, que vai ser uma forma de avaliar a função que temos aí. Bom, em outra situação também, é importante, né? Nós não vamos abordar aqui, mas dá para levar em conta, construir essas funções de discriminante de tal forma que leve em conta também o custo pela classificação incorreta. Eu vou lá no banco pegar dinheiro emprestado. O banco me classifica como um bom pagador, mas eu sou um mal pagador. E aí eu dei o calote no banco. Qual foi o prejuízo? Isso foi um erro e teve um custo para o banco. Uma outra situação é, eu vou lá no banco, eu sou classificado como um mal pagador, mas eu sou um bom pagador, então o banco teve prejuízo. Então, nos dois casos, veja que há um custo, né? Há um prejuízo aí para a empresa. E qual que é a melhor forma de minimizar? Então, que é construir uma regra que minimize esses custos possíveis. Então, é possível levar em conta isso também. Nós não vamos abordar aqui, mas tem diversos materiais aí que você pode consultar, diversos livros que ajudam nesse sentido. Bom, já falamos de uns outros exemplos, né? Pessoa ou seja portadora de doença ou não. E um outro exemplo mais simples, né? Ou a situação mais simples que nós temos de uma análise discriminante é quando nós fazemos um teste de hipótese, né? Para a média de uma população. Eu vou lá na hipótese H0. A hipótese H0 é que a média da população é igual a 10. E a hipótese alternativa é que a hipótese da população é diferente de 10. Então, eu aloco no grupo da população de comédia igual a 10 ou não aloco, né? Então, faço uma discriminação, uma diferenciação. Bom, então, temos os casos de classificação em duas populações. Vamos considerar, né? Começar considerando duas populações, né? E um conjunto de observações independentes, né? De cada população. E eu quero considerar que essas duas populações sejam distribuições de probabilidades conhecidas, né? E eu quero utilizar o princípio da máxima velha semelhança para construir uma regra de maximização ou de uma regra de classificação que minimize a chance, né? De classificar de forma incorreta, né? Esses dois elementos. Então, para facilitar um pouquinho esse entendimento, vamos considerar que eu tenho uma escola, né? Que adote como processo de seleção de alunos critérios divididos em duas fases, tá? Na primeira fase, todos os candidatos fazem várias provas ali e aqueles que forem para a segunda fase, provados, né? Então, a nota de matemática dos candidatos na fase 1, tá? Então, vamos considerar a nota em matemática na fase 1 e também vamos considerar duas populações, né? de candidatos. A população 1, aqueles que passaram na primeira fase, mas não conseguiram ser aprovados na segunda fase, ok? Tá? Então, passou na primeira, mas não passou na segunda. E também a população 2, os que passaram nas duas fases, tá bom? Então, ou seja, que tiveram o ingresso aí aprovado. Então, a partir desses dados, constituímos uma regra de classificação que permite identificar quais candidatos, né? Que passaram na primeira fase e quais são os prováveis candidatos aprovados na segunda fase. Ou seja, com base na primeira fase, na primeira nota, e a nota que ele teve ali na primeira fase, desde que ele foi aprovado, aonde que ele vai ser alocado na segunda fase, tá bom? Então, eu vou separar em dois grupos, grupo dos não aprovados, tá? E eu vou dizer que essa população, esse grupo, tem uma distribuição normal, com uma média Mi1, tá? E que a população 2, que é a dos aprovados, tem uma distribuição normal, com uma média Mi2, tá? Sendo, supondo aqui, né, para facilitar um pouquinho, que os dois grupos têm uma distribuição normal, né? E variâncias iguais sigma ao quadrado, tá? Então, nesse caso, eu posso, para um determinado valor de x, criar uma razão dessas duas distribuições de probabilidade, né? Chamado princípio razão de verossimilhança entre duas probabilidades. Então, eu faço função de probabilidade da população 1 sobre a função de probabilidade da população 2. Estou assumindo que as duas têm distribuição normal, com médias diferentes, mas variâncias iguais, ok? Então, quando eu faço essa razão, e considerando a distribuição normal, né, que eu estou simbolizando aí com o lambda de x, eu posso expressar a minha distribuição nesse formato aí. Ah, tem coisas que eu vou simplificar, porque tem a mesma variância, os exponenciais eu posso colocar tudo dentro da exponencial, então vai ficar meio e multiplica essas padronizações, né, essas diferenças de padronizações ao quadrado. Bom, muito bem. Então, eu vou alocar a população 1, ó. Veja, vou voltar aqui um pouquinho, que você vai perceber. Se esse valor aqui, se essa função para uma determinada nota for maior do que esse, lambda de x maior do que 1. Se esse valor aqui, f de x2, né, da população 2, for maior do que o f da população 1, esse valor aqui é menor do que 0. Com isso, nós criamos as regras de classificação. Se lambda de x for maior do que 1, vai para a população 1, né, provavelmente é um possível candidato não aprovado na segunda fase. Bom, se o lambda de x for menor do que 1, ele pertence a qual população? A população 2, né, dos aprovados, então ele seria um possível candidato aprovado. Se lambda de x é igual a 1, né, as duas funções, as duas populações têm a mesma chance, né, então o candidato, ele pode ser aprovado, né, com não aprovado. Pode ser colocado em qualquer um dos grupos. Muito bem. Então, usando aquela relação que nós construímos ali, eu vou considerar que lambda de x é igual a 16, lambda, desculpa, 1.001 é igual a 16, 1.002 é igual a 18, e a variância é igual a 4, aonde que eu alocaria esses dois valores, né? Se eu utilizar um valor 16,5, eu vou ter um lambda de x de 1,64. Bom, então, ó, se quando fica para vocês fazerem essas contas, né, substituir esses valores, né, quando você utiliza 16,5, você tem um valor 1,64, que é maior do que 1, maior do que 1, então, é um possível candidato não aprovado. Bom, veja o seguinte, se eu colocar um candidato, uma nota 16, quanto que dá esse valor? 2,71. Então, é maior do que 1, então, é um possível candidato não aprovado. Se eu colocar um valor 20, dá um valor de 0,04. Então, possível candidato como aprovado. Se eu colocar um valor 17, me dá um lambda de x igual a 1. Então, esse candidato, ele pode ser aprovado como não aprovado. Eu queria que você percebesse, por exemplo, quando eu coloquei, utilizei o valor 16,5, veja que a média do grupo 1, ou dos não aprovados, é 16, e a média do grupo dos aprovados é 18. 16,5, está mais próximo. É uma questão de distância simples mesmo, né? Está mais próximo de 16 ou de 18? Está mais próximo de 18, do grupo dos não aprovados. Quando eu coloco 20, que eu coloquei, que deu um valor próximo ali de 0,05, 20 está mais próximo de 18 ou do 16? Mais próximo do 18, que é a média dos aprovados. Então, essas classificações, no geral, no cum, elas estão acabando, medindo a distância da observação, né? Até a média. Logicamente, que aí vai ponderar também pela variabilidade, não é só uma distância simples, mas aqui dá para a gente perceber que está levando em conta, né? Essa distância entre esses elementos. Bom, então fica essa observação que dá para levar de alguma forma essa classificação. Então, quando nós temos a mesma variabilidade, né? Como é esse caso, esse exemplo, nós podemos pensar em situações como essas daí, ó. Figurar. São duas situações, né? Que eu tenho, que as distribuições, elas não têm quase, interseção nenhuma, praticamente, né? Estão bem separadas os dois grupos, né? Então, a chance de cometer erro aí, né? É bem, bem pouco. É, ou praticamente zero, né? Nesse, nesse conjunto de dados. Aqui, nessa situação, eu só tenho uma interseçãozinha aqui, bem pequena, né? Então, a chance de cometer erro é bem pequena. Nessa outra parte aqui, nesse outro gráfico, eu já tenho uma interseção moderada. Então, nessa região aqui, eu não consigo discriminar, né? Quem é quem das duas funções, né? Então, já, quando ocorre nessa situação, a chance de erro, uma chance de erro moderado. Já em situações como essas daqui, situações em que eu tenho uma grande interseção, então, eu tenho grandes chances, né? De cometer erro. O que que difere, ou o que que em situação como essa aqui, interfere, ou define, né? A... O grau, ou esse grau de interseção, né? Ou esse grau de possibilidade de cometer erros. Aqui, basta você olhar os pontos máximos das curvas, ou os pontos, tendências centrais, das distribuições. Veja que, quanto maior for essas distribuições, né? mais distante elas vão estar da outra, e quanto menores os pontos médios, né? Mais próximos eles vão estar da outra. Outra questão importante aqui também é a questão da variabilidade. Se eu tenho uma variabilidade muito grande, né? Se eu tiver uma variabilidade muito grande, essas curvas vão abaixar, e elas vão se tornar mais longas, né? Mais achatadas, então, a chance delas coincidirem, terem interseção, né? Também é grande, tá? Então, tomem bastante cuidado, sempre olhem, né? Para esses grupos, né? Qual que é as medidas de tendência central, né? E variabilidade, pois isso, se a distância das medidas de tendência central for pequena e variabilidade grande, né? Ou algum ou outro, pode, de alguma forma, interferir, né? na qualidade do seu modelo. Bom, então, podemos reescrever aquela nossa função λ de x como sendo essa expressão aí? Aplica logaritmo, né? Dos dois lados e multiplica por menos dois e aí coloca um sobre σ em evidência. Nesse caso, caso, né? Esse menos dois λ de x é chamada de função de discriminante. Bom, se podemos considerar agora ou podemos acrescentar um pouquinho nessa distribuição, um caso que não seja tão simples, né? Mas dizer que os grupos não têm mesmo a variabilidade e é o que pode acontecer, que é o mais comum, tá? além das medidas de tendência central diferente, tem variabilidades diferentes, né? Por exemplo, um σ1 ao quadrado para o grupo 1 dos não aprovados e um σ2 ao quadrado para o grupo dos aprovados. Neste caso, o λ de x ou a razão de veros semelhança, ela é escrita nesse formato, tá bom? veja que agora aqui fora da exponencial eu já tenho a razão das variâncias, né? Que no outro caso nós não tínhamos, né? Porque já que eram iguais elas se cancelavam e ainda eu posso escrever como sendo a função de discriminante como sendo menos 2 ln dessa razão de variâncias, né? Mais essa quantidade aqui. bom? Então, além disso, aqui eu ainda estou pensando no caso de uma nota, né? De uma prova, de uma disciplina. No caso, univariado. Eu posso estender essa distribuição, né? Ou essa função de discriminante para um caso que eu tenho várias variáveis, né? Várias variáveis normais p variadas, tá? E que tenha matrizes de variâncias e covariancias diferentes também, tá? E considerando um vetor de média. Nesse caso, a minha função discriminante, ela fica esse formato aí, ó. Eu tenho a distância de Mahalanobis do vetor que eu quero de variáveis x até a população 1, o vetor menos a distância de Mahalanobis da distância do vetor que eu quero até a população 2, mais essa diferença aqui dos logaritmos, dos determinantes das matrizes de variância e covariancia. Bom, então, nesse caso aqui é chamado de função de discriminante quadrática. Por que função de discriminante quadrática? Porque eu estou considerando duas matrizes de variância e covariancia, tá? Que os dois grupos têm matrizes de variância e covariancia diferente, tá bom? Então, nesse caso aqui, se o menos 2 logaritmo do ln, né, ou a minha função discriminante for menor do que 0, vai para a população 1. Se essa quantidade aqui for maior do que 0, vai para a população 2. Bom, ou, no caso, reprovado e aprovado. Bom, se essa quantidade toda aqui for igual a 0, pode ser classificada em qualquer uma das populações, né, não tem nenhuma tendência para qualquer uma deles, não conseguimos diferenciar quem é quem, tá bom? então veja que quando eu estava fazendo o λ de x, eu comparava em relação a 1. Menos 2 ln do λ de x, eu comparo em relação ao 0. Bom, só para vocês perceberem aí essas diferenças. Bom, tem a situação em que eu considero essa função discriminante, eu posso acontecer que as populações tenham a mesma matriz de variância e covariância, ela, eu substituo ali, né, eu posso reescrever a minha função discriminante nesse formato aí, né, veja que aqui, ó, vai ficar a diferença das duas funções, então vai dar 0, né, nessa parte aqui, substituo aqui por signa, substituo aqui por signa, eu tenho essa função de discriminante. Eu posso fazer algumas manipulações, né, algumas distribuições desses vetores aqui e agrupar algumas coisas, eu consigo reescrever essa função ou essa expressão nesse formato aqui, ó, que é chamada de função discriminante de ficha. Tá bom? O que que é essa função discriminante de ficha aqui que ela tem diferente ou de importante pra nós? Veja o seguinte, essa parte aqui, ela é uma constante, tá bom? Depende da média 1, da população 1, da população 2, aqui a soma das dois vetores de média, da matriz de variância e covariância. Não depende da variável. Aqui em cima, eu tenho x aqui nessa parcela, eu tenho x aqui nessa parcela. Enquanto que aqui, eu só tenho x nessa parcela aqui. Então, eu posso reescrever, né, ou fazer uma análise da seguinte formato. Se essa primeira parte aqui, ó, que depende de x for maior do que essa parte que não depende de x, é a mesma coisa que eu ter a função discriminante de fischer maior do que zero, tá? Então, eu aloco para população 1. Bom, eu posso ter essa situação em que essa parte depende, que depende de x, é menor que essa parte que não depende de x, é a mesma coisa que a função discriminante de fischer ser menor do que zero. então, eu aloco para a população 2. Bom, então, tomem bastante cuidado, né, com esses, com essas interpretações, com esses coeficientes, que tem algumas alterações, aí. Bom, então, se a função discriminante de fischer for maior do que zero, né, ou essa parte aqui maior do que essa, né, alocamos, né, para o grupo 1 ou para o grupo 2. eu posso ainda só fazer uma renomenclatura, né, essa parte que está aqui, mi 1 menos mi 2 transposto vezes a inversa de x, vai ser um vetor, um vetor transposto, eu posso reescrever, então, a minha função discriminante de fischer, um vetor vezes x menos meio desse mesmo vetor transposto vezes mi 1 mais mi 2. Então, o que que é? É uma combinação linear das variáveis, tá, aqui vai me gerar uma combinação linear das variáveis em relação a um determinado valor, tá, então, eu tenho um exemplo, né, com o caso aqui que eu tenho duas variáveis, já que eu tenho uma função discriminante aqui, uma combinação linear das variáveis, a função discriminante de fischer é construir uma função linear, tá, aqui pensando no caso de duas variáveis, x1 e x2, de tal forma que eu crio uma função linear que me separa, né, esses dois grupos, tá, a partir de um ponto pertence a população 2, a partir de outro ponto pertence à população 1. Bom, então, essa é a ideia, né, das funções discriminantes. Como exemplo, vamos considerar daquelas questões que estavam falando, o aluno ser aprovado na segunda fase ou não, as notas que eles tiveram na primeira fase, né, em matemática e português, e aí já estamos considerando, né, um caso multivariável. Então, vamos considerar como exemplo que eu tenho na população 1, vou colocar aqui para vocês verem, então um pouquinho, eu tenho a população 1, eu tenho lá o vetor de média, 16 e 15, né, dos não aprovados, a primeira nota é de matemática e a segunda nota de português, do grupo 2, 18 e 16, né, nota de matemática e português para os que foram aprovados. E ainda eu tenho como matriz de variância e covariância, e aqui eu estou considerando o caso como sendo matriz de variância e covariância igual, que tem 4, 5, 5, 9, né, então variância da nota de matemática, variância da nota de português e as covariâncias. A correlação, se eu fizer 5 dividido pela raiz de 4 vezes 9, vai dar 0,83, tá bom? Então, essa é a correlação. Então, quando eu faço a covariância ou a inversa dessa matriz de variância e covariância que eu vou precisar, eu posso reescrever minha inversa nesse formato aqui, né, 1 sobre o determinante que multiplica, inverte aqui a diagonal principal e troca o sinal, né, da diagonal secundária. Nesse caso, o vetor B, veja lá quem é o vetor B que nós tínhamos especificado. Ó, ó, o vetor B é a diferença de médias, os vetores de médias, transposto desde a inversa de sigla, né, então vai ficar os vetores de média 16,15 menos 18,16 transposto vezes a inversa vai chegar nesse resultado aqui, ó, menos 1,18 e 0,5. Então, esse aqui é o vetor B transposto. Com isso aqui, a nossa função discriminante ela vai ficar de fichar no caso aqui, né, vai ficar sendo essa função aqui, ó, menos 1,182x1 que é a nota de matemática mais 0,545x2 que é a nota de português. Tá bom? Então, ó, nesse caso a constante que vai delimitar, veja quem é a constante que vai delimitar os nossos valores, né, ela era dada por essa expressão aqui, né, todo esse resultado era o meio de B transposto vezes mi1 mais mi2 quando eu faço essa conta ó, a constante vai ser B transposto vezes mi1 mais mi2, né, quando eu faço esse valor vai dar lá menos 11,65. Tá bom? Então, veja, nós vamos alocar para a população 1 quando o valor de F esse valor aqui dessa expressão que leva as variáveis x1 e x2 for maior do que essa esse valor menos 11,65. Tá bom? Quando for menor vai acontecer o que? Vai ser reprovado, né? então veja o seguinte eu posso considerar por exemplo os candidatos, né que tem lá a nota 18,5 em matemática 17,5 em português quando eu substituo essas notas lá na minha função discriminante quando eu substituo lá na minha função discriminante vai me dar substituir o 18,5 17,5 vai me dar uma nota de 12,33 então em situação como essa daí o que que vai acontecer com essa com essa pessoa ela vai ser classificado né em uma situação de que é menor menos 12,33 é menor do que menos 11,65 então ela vai ser alocado na população 2 no caso a população 2 que a gente está considerando é a população dos aprovados né lembra que quando nós falamos quando voltando lá no PowerPoint para você lembrar o nosso caso aqui então quando essa quantidade aqui for menor do que essa constante que nós estabelecemos o que nós obtivemos nós vamos para a população 2 que foi o caso que aconteceu né então quando for maior do que essa constante vai para a população e aí nós definimos né população 1 e população 2 grupo 1 média 1 é dos reprovados grupo 2 dos aprovados bom então podemos pensar né um pouquinho a respeito dessa dessa distribuição aí para fazer essa análise né então para esse indivíduo aqui ele foi alocado no grupo dos aprovados o que que puxa né olhando para essa distribuição aqui ou para essa expressão eu tenho lá menos 1,18 x1 mais 0,545 x2 o que que acontece se eu aumentar a nota de matemática e diminuir a nota de português ou seja aumento esse valor e diminuo esse o que que vai acontecer com essa expressão ela vai ser mais negativa vai puxar para valores negativos bom quando eu diminuo esse valor quanto mais próximo de 0 quanto mais baixo esse valor e mais alto esse valor o que que vai acontecer com essa função discriminante ela vai aumentar ou seja para que essa pessoa ela seja aprovada nessa escola aí nesse processo seletivo é interessante que o que vai puxar ela ou um dos fatores que influencia é a nota em matemática logicamente vai ter alguma relação às vezes tem uma correlação de 0,83 quanto de português então para que tenha esse equilíbrio aí notas pequenas em matemática notas baixas vai induzir essa pessoa ou de certa forma está caracterizando uma pessoa como sendo não aprovada bom então essa é a interpretação que nós temos para esses dados aí bom nesse problema ou nessa análise que nós fizemos aí nós não consideramos ou consideramos os valores que nós obtivemos desse coeficiente B e eu posso fazer também o que nós chamamos de normalização ou padronização eu posso considerar naquela regra lá fazer o B chamando aqui de B asterisco que é fazer com que ele tenha comprimento igual a 1 então é dividir cada elemento de B pela raiz quadrada do produto interno ou pela norma desse vetor aí ele vai ficar padronizado e aí você vai interpretar de uma forma melhor bom eu posso estender agora para o caso geral para essas situações para esse exemplo que eu mostrei para vocês nós tínhamos vetor de média populacional vetor de média matriz de variância e covariância populacional de um modo geral na prática nós não vamos conhecer esses vetores e essas matrizes então nós vamos substituir pelos vetores e matrizes de covariâncias amostrais bom e quando eu tiver duas populações eu tenho não existe diferença entre as matrizes de variância e covariância eu posso ajustar a função discriminar de Fischer que eu faço uma ponderação uma média ponderada dessas matrizes de variância e covariância de cada grupo já que não existe diferença entre elas pelos graus de liberdade de cada grupo bom então podemos fazer essas diferenças aí então quando eu considero a mesma matriz de variância e covariância para os dois grupos eu tenho a função discriminante de Fischer quando eu considero as matrizes de variância e covariância diferentes eu vou utilizar eu vou ter a função discriminante quadrática bom e aí tem alguns testes para decidir não vou entrar em detalhes aqui mas existem testes para decidir se essas matrizes de variância e covariância são iguais ou não uma alternativa para você não terem precisar de fazer é verificar ajustar os dois modelos tanto a de Fischer quanto a quadrática e comparar os erros cometidos por cada um das classificações tá bom então avaliar a qualidade dos ajustes dos dois modelos um outro exemplo considere agora que nós temos aí os dados de 21 empresas coletados a partir de dois anos antes da falência das mesmas e dados de 25 empresas coletadas também dois anos antes de empresas que não faliram nesse período então tenho lá quatro variáveis variável X1 que é a relação do fluxo de caixa com total de débito X2 que é o rendimento da empresa em relação ao total do patrimônio X3 que é o patrimônio atual em relação ao total de débito X4 que é o patrimônio atual em relação ao total de vento são os dois os dois conjuntos de dados fica um pouquinho pequenininho mas dá para vocês verem que são os dados eu tenho aqui os dois grupos qual que é a média das quatro variáveis e entre parênteses os desvios padrões desculpa as variâncias isso mesmo os desvios padrões das empresas e porque a mesma coisa das empresas que não faliram então grupo 1 falido vieram a falência e aqui do grupo 2 que não faliu eu posso considerar também a matriz de variância e covariância combinada amostral considerando o caso de ser a mesma se eu olhar as variâncias tem algumas diferenças aí mas aí eu tenho as matrizes de variâncias e covariâncias também para cada um dos dois grupos grupo 1 falido grupo 2 não falido bom então eu posso construir a nossa função discriminante de Fischer para esses dois para esses dois grupos então o que que eu vou fazer eu tenho lá vou fazer a diferença dos dois vetores de médias transposto versus a inversa da matriz de covariância eu vou chegar nesse coeficiente aqui essa daqui seria a inversa da minha matriz de variância acumulada estou fazendo a função discriminante de Fischer como exemplo então aquela matriz que eu mostrei lá seria a inversa dela então qual que seria a minha função discriminante de Fischer nesse caso 1,26 deixa eu só isso 1,26 x1 menos 8,37 x2 menos 1,69 x3 mais 2,24 x4 então veja que essa é que essa é a nossa função discriminante de Fischer não é uma função discriminante linear eu estou considerando a mesma matriz de variância e covariância para os dois grupos eu posso então pegar um elemento um indivíduo ou uma empresa que eu tenho lá 0,45 x1 0 menos 0,41 x2 1,09 x3 0,45 x3 então esses valores aqui vou substituir nessa expressão que acabamos de construir então uma empresa dois anos atrás com essas características aqui qual que era o valor da função discriminante para ela 3,16 então quando eu substituir esses valores aqui esse valor aqui esse valor aqui esse valor aqui o resultado dessa função discriminante foi 3,16 ah então agora eu preciso de achar aquele ponto de corte que separa as duas as duas funções as duas as duas distribuições então vou fazer B transposto aqui não apareceu ou melhor aqui não está mas eu vou fazer o meio de x1 mais x2 barra vai me dar esse vetor então vou fazer B transposto que é esse B que nós achamos aqui esses coeficientes B transposto vezes esse vetor deu menos 2,37 então para essa empresa aqui que deu essa função discriminante de menos de 3,16 é maior do que menos 2,37 certo? menos 2,37 3,16 maior do que menos 2,37 então o que que acontece com essa com essa empresa ela vai ser classificada né como pertencente ao grupo 1 ao grupo das validas tá bom desculpa como é maior né o coeficiente né deu 3,16 da função discriminante ela vai ser classificado né no grupo das empresas desculpa me confundi deu um nozinho aqui na cabeça então vamos só voltar lá no slide né só pra nós estabelecermos muito bem essa essa regra de classificação tá voltando isso aí deixa eu mostrar aqui pra vocês vamos isso ó quando a função discriminante for maior do que a constante vai pro grupo 1 quando for menor vai pro grupo 2 tá então como nosso valor deu 3,16 vou dar lá e aqui deu 3,16 3,16 é maior do que 2,37 então vai pro grupo 1 qual que é o grupo 1 o grupo 1 é o grupo das empresas que faliram né então é então nesse caso aí né essa empresa ela seria um potencial a ser falido tá então seria uma boa empresa pra investir não pelo histórico que a gente tem dois anos atrás mais uma empresa que estava com essas características eram empresas né que faliam né que iam a falência então não é o caso aqui né que é o caso dessa empresa aqui é ver que essa empresa né elas ela vai ela tá com a tendência pra seguir a falência bom então a ideia né que nós temos é sempre esse essa ideia construir uma função como nós construímos aqui né construir uma regra de função se esse valor for maior do que um determinado ponto de corte nós definimos o grupo 1 que no caso aqui seria de falência se esse se o valor dessa função for menor do que o ponto de corte né vai pro grupo 2 que seria o caso de não falência tá bom então essas são as ideias que nós temos né iniciais né da função discriminante de Fischer né ou da função discriminante quadrática na nossa próxima aula nós vamos falar a respeito de como avaliar essas funções discriminantes e também né para o caso em que temos distribuições com mais de dois grupos tá bom então desejamos a todos bons estudos e até a próxima aula e aí vamos lá